Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, vamos pra segunda loucura do dia. Acabei de depositar 100 dólares em CSGO.net e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Lembrando, depositei 100 dólares utilizando o cupom CARECA e eu recebi 140 dólares, simplesmente por digitar POM CARECA. Vou ensinar pra vocês como é que faz. Lembrando, se você gostar dos vídeos aqui do canal, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Olha só, acabei de depositar mais ou menos 100 dólares, foi 99 dólares, é alguma coisa, utilizando o cartão de crédito. E eu recebi esse 139 dólares, utilizando o cupom CARECA. Então se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, na hora de fazer o depósito, utiliza o cupom CARECA e você já ganha os 40% de bônus. Além disso, você ainda participou do sorteio mensal do mês de janeiro, utilizando o cupom CARECA, que você participou do sorteio de 24.500 reais em facas. São 10 facas autotrônicas e pra participar é só usar o cupom CARECA do CSGO.net, preencher o formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Fendels. Passa, passa, passa. Isso, porra, eu não posso gritar, eu não posso gritar, eu não posso gritar, caralho. Pegar essa talãozinha Doppler, 520 dólares, chama, porra, caralho. Tem que respeitar, vamos ver o Proverbile Fair aqui, só como que ele não quer nada. Ó, 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 foi pertinho, foi pertinho. Glória, adeus. Guys, a talão acabou voltando, vamos solicitar ela de novo, torcer pra vir. Hum, não deixou, não veio. Porém, a gente pode pegar a M9 Doppler. Ok, talão Doppler, M9 Doppler, tranquilinho, tranquilinho. Sobrou 25 dólares, mas vai fazer o quê? Tentar pegar uma faca pra vocês, tá ligado? É isso, é isso, é isso. 60 dolinho, tá bom? 60 dolinho, essa navaja Night Strip. Safe, safe, safe. Eu já vou pegar ela aqui pra vocês, pra participar do sorteio dessa navaja no vídeo de hoje, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário aí, deixar um comentário, fazer qualquer comentário sobre o vídeo, e deixar o seu arroba do Instagram do lado, que você já vai estar participando do sorteio. Muito fácil, deixar o like no vídeo, se inscrever. Provavelmente você já é inscrito no canal, só lembra de deixar o like e fazer um comentário. Pronto, só isso. Chegou aqui a navaja, ela veio testada em campo e tem uma nametag diferenciada. Ela tem uma nametag Karambich Slaughter. Quem ganhava, ganhar uma navaja com a nametag Karambich Slaughter. Maravilha. E a M9 também aqui, já chegou toda bonitinha, já vamos confirmar aqui também. Eu não sei se tá gravando a tela, porque eu tô capturando janela no BS. Mas já aceitei, tá aqui no inventário, só mostrar pra vocês. Navaja, Karambich Slaughter é o nome dela. Ela vale 368 reais. E a M9, nova de fábrica, vale 3.262 reais. Vamos dar uma olhadinha nas duas lá dentro do jogo agora. Primeiramente a navaja, olha só como é que ela vê. Ela vê o float 0.16. 0.16 é um dos melhores floats da Field Tested. Só perderia pra 0.15 alguma coisa. Então ela vê 0.16, perfeito. Vai ser uma de vocês, tá bem bonitinha essa navaja. Participa do sorteio aí. E mano, olha essa M9 Doppler. Que coisa maravilhosa. Float 0.03. 0.03, ok. Mediano no meio, nem é tão ruim, nem tão bom. Maravilha. E veio com uma quantidade significativa de azul aí. Bem escura, mas veio azul. Isso que importa. Então mano, nós entramos com 100 dólares. Fizemos uma M9 Doppler. E ainda uma navaja pra sortear. Pô, tá bom demais. Então se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo de Jato 10! Tchau! Tipo de Jato 11! Amém.